Santo Antônio de Pádua Neste dia celebramos a memória do popular santo e doutor da igreja que nasceu em Lisboa no ano de 1195 e morreu nas vizinhanças da cidade de Pádua na Itália em 1231. Por isso é conhecido como Santo Antônio de Lisboa ou de Pádua. O nome de batismo dele era Fernando de Bulhões e Taveira de Azevedo. Ainda jovem, pertenceu à ordem dos cônigos regulares, tanto que pôde estudar filosofia e teologia em Coimbra, até ser ordenado sacerdote. Não encontrou dificuldades no estudo, porque era de inteligência e memória formidáveis, acompanhadas por grande zelo apostólico e santidade. Aconteceu que em Portugal, onde estava, Antônio conheceu a família dos franciscanos, que não só o encantou pelo testemunho dos mártires em Marrocos, como também o arrastou para a vida itinerante na santa pobreza, uma vez que também queria testemunhar Jesus com todas as forças. Ao ir para o Marrocos, Antônio ficou tão doente que teve que voltar, mas providencialmente foi ao encontro do pobre de Assis, o que lhe autorizou a ensinar aos frades as ciências que não atrapalhassem os irmãos de viverem o santo evangelho. Neste sentido, Santo Antônio não fez muito, pois seu maior destaque foi na vivência e pregação do evangelho, o que era confirmado por muitos milagres, além de auxiliar no combate à seita dos cátoros e albingenses, os quais isoladamente viviam uma falsa doutrina e pobreza. Santo Antônio serviu sua família franciscana através da ocupação de altos cargos do serviço na ordem, e isso até morrer com 36 anos para esta vida e entrar para a vida eterna. Santo Antônio de Pádua, rogai por nós! Quero ouvir mais histórias da vida dos santos? Então clique no botão inscrever-se e clique também no sininho, assim você receberá uma notificação sempre que tiver um vídeo novo no canal. Ah, e não se esqueça de deixar o seu joinha neste vídeo, dessa forma saberemos o que você está achando do nosso conteúdo. Que Deus abençoe você! Até mais!